Hoje, você vai voar com a gente num avião anfíbio. Bora ver. Se for a gente tirar as coisas aqui pra ver se não ia voar nada, porque a gente vai voar sem porta... Você já viu avião com âncora? Pessoal, hoje eu tô aqui com o Fernando, do Programa Aero. É assim também, no YouTube, Programa Aero, porque no Insta é. Se inscreva, tô deixando o link aqui em algum lugar. No Insta é Programa Aero, no YouTube é Aero por Trás da Aviação, que é o nome completo. E pra onde você vai me levar? Tem uma represa, aqui a gente tá em Atibaia, tem uma represa aqui pertinho, na cidade de Bragança, que de carro é um pouco mais demorado. O avião vai dar uns 10 minutos no máximo. Uma represa grande, porque o legal desse avião é que ele pousa na água. Então, esse é um barato. Como é o nome mesmo de avião que pousa na água? Depende. As pessoas costumam chamar esse tipo de avião de hidroavião. Na verdade, o hidroavião, ele só pousa na água. Por isso que ele é hidro, hidroavião. E tem o avião anfíbio, que ele pousa tanto na água quanto na terra. Você sabe que eu não sei nadar, né? Ah, é? Que legal, vai ser emocionante, então. Sabe que a gente sempre pousa com várias emoções, assim, na água. Sério? Eu não sei nadar. O Iberê tira o maior sarro que eu me afogo até tentando nadar com a cachorrinha. Ele tá aqui, ó, comigo. Tá aqui. A Mara é sem vergonha, que quer andar de avião anfíbio e não sabe nadar. É verdade, eu não sei mesmo. Mas, senhor João, ele é fabricado no Brasil? Ele é fabricado no Brasil. Ah, que legal. Fabricado no Brasil, no Rio de São Paulo. Olha, trouxe uma informação que o Iberê não sabia. Tcharam! Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. No helicóptero, a gente tinha uma lã que tem um nome especial que eu não lembro. Ah, a famosa. Tem um nome muito especial, chama Lãzinha. Que custa mil reais. Sim, aquela lã. É muito cara, né? E ela ficava aqui. Só que aqui eu vi que não tem a lã, mas tem esse negócio. Não, na verdade, assim, a lã, ela é uma coisa específica de helicóptero ou até planador. Planador usa também. Tá. Que é pra você saber se o helicóptero tá derrapando na curva, se ele tá fazendo a curva da maneira correta. Agora, isso aqui, na verdade, é uma capa de proteção, né? Até tá escrito aqui, remove before flight, quer dizer, tire antes de voar. Que é esse instrumento aqui, chama tubo de pitot. Ele mede a pressão do ar e te dá informação de velocidade. E só tem aqui e aqui nessa asa. Naquela asa não tem. Não. Então, naquela asa, na verdade, é uma outra coisa. Aqui, na verdade, é uma antena. É uma antena do transponder. Essa antena aqui é a que dá a informação pro radar do controlador de voo. E ele é todo molinho, assim, dá até medo de apertar. Ele é tipo um plástico, assim, por cima. Parece um tamborim, né? Essa tela, ela não rasga, ela não vai rasgando. Se você fizer um furo aqui, ele fica o furo, ele não vai abrindo, entendeu? Ah, é uma super tecnologia. É. Aí você consegue pegar uma fita adesiva ali e colar uma fita crepe. Exatamente. Não. Não, mas é, quer ver, ó. Já que você tá falando, ó. Que bereuza no estúdio pra prender o microfone. É, tipo isso. Cola na barriga. É. É verdade. Já fez barco com silver tape, ó. Uma fitinha dessa aqui dá pra colocar ali e resolver o problema. Ai, que legal. Até, evidentemente, você ir pra manutenção e consertar direito. Já abasteceu? Tá abastecido. Tá pronto pra me levar a voar? Na verdade, ainda não. Todo avião, helicóptero, planador, qualquer coisa que sai do chão, você tem que fazer o chamado cheque pré-voo. Então aquela desculpa assim, ah, tem um gato preso na asa, como já aconteceu. Cara, desculpa, você não fez o cheque pré-voo. Então você vê, é um avião pequeno, um aviãozinho leve, um aviãozinho fácil de voar, só que você tem que fazer o checklist. Posso chamar um assistente pra te ajudar? Claro. Vamos lá. Tem alguém que tá muito ansioso aqui. Com isso eu vou ganhar que eu vou voar primeiro que a Mari. Eu deixo, eu deixo você voar primeiro. Ele tava lá que ele não tava se aguentando. Tadinho, é, ele tá doido ali. Faz direitinho, hein. Tem que fazer direitinho. Vamos lá. Na verdade a Mari me deixa voar primeiro porque se tiver alguma coisa errada aí eu caio primeiro. Deus me livre, não fala, cadê a madeira que esse negócio é de plástico, é de fibra. Peraí, tem madeira, tem madeira. Aqui atrás é madeira. Pronto. Então vamos lá, é muito simples. Então a gente começa pela parte da frente, né, o nariz do avião. O lastro. O lastro tá aqui. Esse avião, ele tem o centro de gravidade deslocado. Então se eu voar sozinho, eu preciso pôr mais peso aqui pra compensar isso. Se eu voar com alguém, você no caso, eu vou tirar o lastro. A Mari, a Mari tá falando mal de mim lá, lá atrás com as meninas e ela esquece que ela tá sendo gravada no microfone de lapela e eu vou saber o que ela falou. Vou, vou, vou sim. A segunda parte é um pouco mais longa. Então a gente começa a dobradiça das portas. Aliás, falando em porta, você falou que a gente ia voar sem porta, né. Vamos voar sem porta. Então não tem dobradiça da porta, vai tirar essa dobradiça da porta. Então a gente já vai sem porta. Vamos sem porta. Então vamos sem porta. Pronto, ó que simples. É igual tirar a porta de um helicóptero. É o mesmo, mesmo princípio. Deixa eu ver o peso. Nossa, é levinha. É muito leve. Deve ter quanto? Uns dois quilos, três quilos? Por aí. Estão me especializando em voar sem porta já. Eu só dei a ideia pra ele e ele já falou, opa, vou voar sem porta. Ô Lito, você voou com porta, Lito. É, então dobradiças da porta, já checamos, não tem mais porta. Bomba de porão. Olha que interessante, bomba de porão é coisa de barco, né. Altímetro ajustado pra elevação do aeródromo. Aqui é dois mil e setecentos pés. Eu mexo por conta da pressão. Se o avião que tá perto de você tá com outra pressão, vocês podem estar na mesma altitude, mesmo marcando diferente. E bate um no outro porque você acha que... Ah, o ajuste aqui. Peraí, deixa eu só gravar. Vamos lá. Olha o ajuste. Olha o ajuste, ó. Você tira do furo aqui. Você pode voar sem banco. E aí você coloca no próximo buraquinho. Exatamente. Aqui, ó. Ele tem três opções aqui. Tem três opções. Pronto. Chique demais. Tanque de combustível. É o nosso primeiro voo do dia hoje. Faz uns dias que esse avião não voa. Mas se tiver algum vapor de água no tanque, sei lá... Alguém pode ter te sabotado. Alguém pode ter te sabotado. Então a gente vai drenar o combustível. Vamos lá. A gente vai drenando um pote de geleia. Isso aqui é uma tecnologia muito avançada, né? Que a gente tem. É um pote de geleia de vidro. Mas é só pra não cair no chão. É só pra não cair no chão. Exatamente. Esse aqui é o ideal pra você tirar de combustível. Tá. Essa aqui é a famosa gasolina azul. Essa gasolina, na verdade, ela é em color. O azul, ele é um corante. Bota um corantezinho, né? Pra ficar... Pra identificar que é gasolina de aviação com essa taxa de octanagem. Então a gente sempre olha o combustível. Visual, ó. Tem combustível. A gente tá vendo. Não vai ter pane seca. O que a gente também sempre tem que checar é o nível do óleo. O que que vai acontecer? Eu vou ter que girar a hélice na mão pra poder colocar o óleo em circulação na linha. Pra aí sim, ela entrar no nível correto. Tá, o cilindro tá... Tá... Tá comprimindo. Tá comprimindo. Você sente que tem uma molinha de ar aqui. É, é isso aí. Aí, ó. Ah... Então ele já deu a rota. Então ele já chegou no nível agora. Mas é um cheque que demora em torno de 10 minutos cada vez que a gente vai fazer. Ah, mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tem um remo aqui também, né? Oh, eu gostei desse remo telescópico aqui, hein? Que chique. Deixa eu ver. Ah, eu vou arrumar um desse próximo barco manual do momento. Tá escrito aqui, não são permitidas manobras acrobáticas. Pô, a gente ia dar o loop e agora não pode. É, não vai. É, não vai. Então qualquer coisa que se soltar daqui... Vai na hélice. Vai na hélice. Vai na hélice, né? Tá, então é bom ir... Então, pode colocar, mas deixa amarrado aí pra ter certeza que não vai... Não vai voar na hélice. Não vai voar nada. Coordenação... Vai voar de um lado e ele vira daquele lado. Uma rodinha de caim de supermercado. É, é tipo isso. Bom, aqui é o cheque final antes da decolagem. Você vê quantos cheques existem até a gente de fato começar a voar, né? Vou checar os comandos pra ver se tá tudo livre. É, eu já percebi que o meu cabo de GoPro atrapalha aqui. Pista em circuito, pista tá livre, circuito que é ali, a gente vê que não tem nenhum avião, nada vindo. Tá ok. Portas fechar e travar não é o nosso caso. Não tem. Isso aqui é o passo da hélice do motor. Ah, o passo da hélice aqui do lado. É aqui, essa torneirinha aqui, ó. Eu vou fechando ele aqui, ó. Doido. As vai, eu vou te mostrar a tendência dele durante o voo. Coordenação, as vai, as vai, as vai, a linha decolada, 02. Muito bem, no caso aqui eu checaria, essas portas estão travadas, mas a gente estando de cinto já tá tudo bem. Já tá, valente. A sensação sem porta é muito doida, cara. O animal! Saímos. Nossa! Que delícia! Agora eu recolho o trem de pouso, só afasta aí. Aí, recolheu o trem de pouso, só embora. Cara, a gente sente muito mais o vento, né? Sente muito mais. Sem a porta, a gente fica bem mais exposto ao vento. Mas é bom! É uma delícia essa porta. Nossa! E aí? Nossa! Animal, animal. A sensação é completamente diferente, cara. Detalhe que eu esqueci de falar. É inverno, e aqui em cima é mais frio que lembra. É bem mais frio, cara. Tá geladinho aqui. Ó, câmera pra fora do avião, hein? Ah, caramba! Não, tem que ser mais curta. Caramba, cara! A Mari não ia voar sem porta nem a pau. Ela ia congelar de frio? Não, você vai ver, ela vai morrer de medo. É mesmo? Tô apostando, ó. Tô apostando que a Mari vai morrer de medo. Então você tem... Pode sentir agora? Sente aí. Caramba! É muito sensível, cara. É sensível. Você tá subindo, ó. Então, deu um pouquinho pra barra. Aí, ó. Agora você tá descendo. Caramba, é muito sensível. É. Você teria que controlar isso aqui, ó. Aqui assim, ó. Tô com o leve, ó. Ai, caramba! Não faz isso não! É mesmo? Você sabe o efeito do leve. Quer sentir mais? Eu quero. Vai lá. Eu vou tentar subir um pouquinho. Tá. Nossa, cara. É muito sensível. Olha. Desceu um pouquinho. Opa, tá. Nossa, você começa a ver a terra. Você não quer mais, não, cara. Vamos subir. Opa! Tem muita terra. Não, não, não. Vai sentindo ele, ó. Vou pro lado? Volta com ele pra cá. Volta, não. Pega você aí. Preciso fazer minhas aulas antes. Bom, eu tô vendo que a gente parece que teve sorte na represa. Parece que tem pouca onda. Ela tá bonita, hein? Tá bonita. Água. Não é o aeroporto. Então, você sempre tem que fazer um... Uma checagem visual, assim. Fazer um sobrevolto. Ver se não tem nenhum barco, nenhum stand-up, nenhum toco. Nada que possa atrapalhar a operação. Que gostoso demais, cara. Não, sem dúvida é o meu melhor passeio de avião da vida. Que legal. Tá com umas ondinhas, mas vai só dar umas quicadinhas, mas é até ruim. Com emoção, com emoção é melhor. Nossa, ele vira bastante de lado durante o pouso. Olha a nossa sombra lá embaixo. Que lindo, cara. Vamos lá, vamos olhar um pouco. Caramba, vamos lá. Splash. Olha lá. Oh, que beleza. Tá tranquilaço. Nossa. Agora a gente brinca um pouquinho de jet ski. Cara, que lindo. Aí sim, hein? Isso que é um barco decente. Olha a distância da água aqui. Fica muito próximo. Fica muito próximo. A gente tá com as pernas dentro da água, né? A gente tá... Nós estamos dentro da água. A bunda tá dentro aqui. E eu tô esperto demais botando essa GoPro sem capinha na água, né? Não é uma ideia muito inteligente. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu posso parar ele aqui... E a gente sai nadando. Pode ser também. As pessoas, elas sempre falam que quem tá do lado direito tá mais gordo que eu, porque a asa tomba pra lá. Ah, é porque você senta aí em cima do meio. Mas na verdade é porque eu gasto todo o combustível do lado esquerdo pra vocês acharem isso. Olha só que sacanagem. Ah, tá vendo? Ó, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó. Agora, ó. Ficou gordo do seu lado aí. Cara, a gente tá em cima da asa de cima. Por que que o avião tem duas asas? É que esse avião aqui, o projeto dele exigiu que fosse duas asas. São duas asas um pouco mais curtas, né? E ela já funciona como uma proteção pra hélice. Como esse avião pousa na água, então ele evita que alguma coisa que esteja boiando na água, um toco, alguma coisa voe na hélice. É tipo um paralama de hélice. É um paralama de hélice. Ah! E por ele ter duas asas, então assim, aumentou a sustentação dele, ele não precisa de flaps, que são aquelas superfícies hipersustentadoras que você precisa usar na pousa e decolagem do avião. Ter duas asas é como se uma pipa fosse maior, assim. É como uma pipa fosse maior, exatamente. E a asa de baixo também, ela funciona como, vamos dizer assim, um estabilizador quando você tá na água, né? Se não tivesse asa de baixo, os flutuadores, eles teriam que descer da asa de cima. Ah, até lá embaixo. Senão o avião, ele ia literalmente tombar com a asa, a ponta de asa. O Iberê tá lá esperando a gente, ansioso pra me ver. Na verdade eu larguei. Só que não, ele queria ficar voando, brigando. Eu larguei lá e não garanti que eu ia voltar. Ele falou, cara, não sei nem onde eu tô. Eu falei, ah, meu, pega um mapa, um GPS e se vira. Se vira. Bora lá? Bora lá então. Tudo bem. Tudo secado, tudo ok. Bomba de combustível é tipo o combustível pra fora, né? Também. Sério? Pelo amor de Deus. Desliga. Estamos todos ok. Então, só ir embora. Nossa, aqui na pista tem um monte de criança pra lá. Vou mostrar agora. Ué! Ai meu Deus, é frio assim. É muito bom voar, né? É muito bom voar, né? É uma delícia. É uma delícia. Eu sou muito suspeito porque eu adoro. Pra mim é a melhor coisa que existe na vida. O pneu furou, murchou, aconteceu alguma coisa com o pneu antes da gente decolar? Sim. Ele murchou, na verdade. Vamos supor que ele murcha agora e ele fique murcho antes da gente aterrissar de novo. Bola, aterrissar? Sim, não tem problema. Ele não tá furado, ele tá murcho. Ele deve tá com algum vazamentinho, mas ele tá segurando. Ainda bem que você tem uma fita, né? É, dá pra resolver. E aí eu tenho a minha bombinha de encher pneu aqui no avião. Só que é o trem de pouso de nariz. E o trem de pouso de nariz é o que sofre menos carga nesse avião. Porque ele é muito levinho no nariz. Então a gente vai pousar com o trem de pouso principal sem problema nenhum. E como ele só tá um pouco murcho, ele vai dar uma fofadinha e tal. Mas não tem nenhum problema. E se ele tivesse furadaço mesmo e você tem que decolar? Você tem que ir pra algum lugar? Se ele tivesse furado e eu tivesse que decolar, eu não decolaria. Eu arrumaria o pneu antes pra decolar. É esse o lance da nossa aviação. Ah, você tem que ir. Não, a segurança é sempre em primeiro lugar. O que eu não posso fazer aqui é ficar pousando frequentemente. Tipo todos os dias eu fazer um pouso. O que não pode? É que eu teria que registrar essa área como um sítio de voo. Dá um friozinho na barriga. Ó, a gente vai encaixar ali ó. Só que eu vou pousar de frente por causa do vento. A gente sempre pousa e decola contra o vento. Nossa, eu não queria ser esse casco agora. Parece que você tá pousando sobre pedra. Olha o Iberê perdido ali ó. Cadê, tadinho. Muito bem. Agora a gente só abre a porta aqui e passeia até lá. Só que como o Iberê ficou com o remo, eu vou ter que remar sozinho. Você ficou com o remo? Só veio me entregar um sanduíche? É, pra te largar aí. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Eu coloquei nos stories que você tava chegando. Será que a Mari não alcança? A Mari alcança. Aí já é. E aí Mary, deu friozinho na barriga? Deu, deu muito. Fazia tempo que eu não sentia friozinho na barriga. Após que você sentiu friozinho na barriga na hora que o avião decolou. Foi! E você também? Não, eu não tenho friozinho na barriga não. Não, e veio uma sensação de pular de paraquedas assim. Você viu um negócio pequenininho assim. Mas é diferente dos aviões grandes. Não, é muito mais legal. Fala aí se não foi o seu melhor voo. Foi o meu melhor voo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Fiquei feliz, o Iberê também gostou bastante do voo. É, agora eles vão me abandonar aqui.